Bicha, meus amores, menina! Eu perdi o meu lubre, viado! Bicha, mas eu encontrei, novamente, rodei a cidade toda, mas eu encontrei o meu lubre, querida, porque eu não posso ficar sem ele! Ai, bicha, é outra! Deixa eu tirar! Bicha, você viu ontem no grupo de WhatsApp, aglomeração no clube, as novinhas meninas de shortinho dançando funk, os novinhos de ousadia, era babado! Aí, depois que pegar o corona, querida, o leito está assim no Julieta Viana! E nós vamos fazer o quê, querida? Você vai ser jogada dentro do saco plástico preto, tua família vai chorar lá no cemitério do BNH Novo! Eu tô te avisando, bicha! Cuidado pra você não ser a próxima vítima, ensacada no saco preto e o povo jogando terra na tua cara do coronavírus, viado! Beijo e toma cuidado, porque Xandio tá te avisando! Não brinque com essa pandemia aqui na cidade, tá bom, meus amores? Um beijo, porque eu sou dessas e não daquelas! Depois não fala que eu te avisei, viu, bicha? Depois não fala! É pirulite na boca, é ousadia, é cachaça, tava assim, ó! Me mandaram o vídeo e é babadeira! Hospital não tem mais lei pra você ficar com de corona, querida! Beijo e até lá!